Música Olá, sejam todos bem-vindos, estamos de volta para você ficar muito bem informado. Olha, um abraço para Jacopem Baracruz. Eu recebi aqui uma demanda desta, deste local, desta localidade. Um grande abraço a todos aí, falando a respeito de esgoto a céu aberto. A Prefeitura de Aracruz, inclusive tem muitas pessoas lá que acompanham o nosso programa na internet, deve resolver o problema de vocês em curto espaço de tempo. Mas está vendo aí como é bom interagir? Muito obrigado para o morador, ao morador, aliás, que interagiu conosco dando essa informação. Está legal? Gente, motoristas de ambulâncias anunciaram hoje de manhã uma paralisação. O motivo da paralisação seria a suspensão no pagamento de diárias. Funciona assim. O motorista de ambulância, quando vai levar alguém para Vitória, Colatina, ele precisa ter a sua disposição diárias, claro. O cara vai lá fazer o quê? Ele vai lá ficar sem comer o dia inteiro? É lei, é garantido por lei, inclusive. Então nós temos essa imagem aí da reunião dos motoristas, olha aí, eram 200 que deveriam participar dessa reunião, mas foram só 19. A informação que nós temos, olha a presidente do sindicato aí, comandando esse encontro, que foi agora há pouco, eu estive lá, conversei com ela. Já, já, eu quero saber o que ela disse, quais foram as conclusões. E um motorista, um motorista também conversou comigo falando a respeito desta possibilidade que é de suspensão no pagamento de diárias para motoristas de ambulância. Eu quero afirmar que no caso das saídas de bairro para bairro, isso não muda, né? Continua sendo feito atendimento normal. Quem me confirmou isso, né, foi o próprio sindicato, hoje de manhã. Então, já, já, eu vou trazer essas informações. Dorme com um barulho desse aqui na cidade de Linhares. E daqui a pouco, eu vou trazer um caso de homicídio registrado em Soretama. Aliás, o último homicídio registrado em Soretama, uma morte de um garoto de 14 anos. Ele foi morto a golpes de pedrada. Sabe quem cometeu? A polícia já sabe. Nós sabemos também. E você vai saber no próximo bloco. É assim que nós começamos o programa. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. A possível suspensão de diárias. Eu tenho a presidente do sindicato aí, já na ponta da agulha. Ela vai falar comigo, então, a respeito do que levou a esse movimento de paralisação. Eu confirmo que, de acordo com o sindicato e motoristas, esse grupo que eu mostrei agora há pouco, esse serviço não vai ser praticado por causa da suposta suspensão no pagamento de diárias. Tenho aí a presidente do sindicato. Por gentileza, põe no ar. Devido a um decreto que o prefeito lançou, referente a 1º de agosto, com a suspensão de diárias, os nossos motoristas, em geral, mas principalmente os envolvidos da área de saúde, a partir desse momento não vão estar atendendo a população do nosso município, devido à suspensão dessas diárias e devido também a três meses de atraso de diárias. E os nossos motoristas procuraram o sindicato, nós já estamos entrando com um documento para pedir uma reunião em caráter de urgência, porque enquanto não acontecer essa reunião, da gente ouvir do município, realmente, se é prioridade tirar o direito de um cidadão se deslocar de Linhares para Vitória ou para outro município para tratamento de saúde, nós queremos ouvir da boca deles. Agora, como é que fica o atendimento à população interna, dentro da cidade, nos bairros? Isso continua normal? Normal. Dentro do nosso município, o atendimento de bairros, como você colocou, vai ficar normal. Eles vão estar nos locais de trabalho, cumprindo com a sua carga horária, cumprindo com o seu plantão, para o atendimento dentro do nosso município. Já tenho 23 anos que trabalho na prefeitura. A primeira vez que eu vejo acontecer uma coisa dessa. Nunca, em administração nenhuma anterior, houve uma coisa parecida, não. Então, houve um atraso, sim, no pagamento de diárias? Você testifica isso? E, claro, você gostaria desse problema rapidamente resolvido? Ah, sim, com certeza. Porque como é que você vai se deslocar daqui para Vitória, você vai levar um paciente, às vezes você fica o dia todo lá, como é que você vai fazer sem dinheiro? E como o município deveria te pagar essa diária, é na saída aqui. Não é feito isso, te paga depois. Mas esse depois, já tem três meses de diária atrasada, e aí como é que faz? Agora, para explicar para a sociedade, não é um movimento que vocês queiram prejudicar os moradores, não é? Apenas reivindicar o que é direito de vocês. Sim, de maneira alguma a gente queria que chegasse a esse ponto, entendeu? Mesmo porque a gente já vem trabalhando, mesmo com as diárias atrasadas, a gente continua fazendo o serviço normal. Mas agora chegou o ponto de que não dá mais. O prefeito baixou um decreto que não vai pagar mais diária. Como é que você vai trabalhar? Pois é, mas eu tenho uma nota da Prefeitura Municipal dada agora. Estávamos nós conversando com a assessoria de comunicação da Prefeitura, que disse que não procede esta informação, que não tem decreto, não tem suspensão no pagamento de diária. Então eu estou aqui, esse jornalista está samba do crioulo doido, nós não nos entendemos, ninguém se entende nada nesse negócio. Tem ou não tem? A reunião que nós... Mostra de novo essa imagem aí, porque eu não vou ficar falando sozinho não, mostra lá. Segundo informações, aí a presidente confirma que há o decreto. A prefeitura não existe nenhuma decisão tomada, existe sim um estudo para possivelmente viabilizar cortes. Toda a Prefeitura está fazendo cortes. Então a Prefeitura negra que tenha havido isso aí. Para ela, o pagamento continua sendo feito normalmente. É mais ou menos por aí. Samba do crioulo doido, já diriam meus vizinhos, lá em Sooretama. Gente, por falar em Sooretama, o último homicídio que aconteceu lá foi brutal, foi violento. Um menor de 13 anos, aliás 14, foi morto com golpes de pedra na cabeça. Todos os golpes, na verdade, foram na cabeça. De lá para cá, isso tem 20 dias, a polícia começou a fazer investigações. Nessa semana, prendeu os autores. Um tem 13 anos, pasmem, 13 anos. O outro tem 15. Eles mataram por causa de uma dívida de 500 reais. Quem vai explicar essa história é o delegado responsável pelas investigações em Sooretama, Walter Emilino Barcelos. Põe no ar. Esses dois adolescentes e a vítima também, pelo visto, é dada a prática de cometimentos de furtos. Tanto que a dívida que estava sendo cobrada era pela aquisição de dois aparelhos celulares de origem furtadas. A vítima ficou em dívida de 500 reais para com eles, não teve condições de pagar e então foi morta. Então, nesse caso, vítima e acusados, eram um grupo? Não. Não tem nada a ver. Os dois que estavam juntos, o que matou, aquele que vendeu o telefone, que praticou os furtos, o outro participou, porque foi acompanhando a cobrança. E é óbvio, a vítima a gente sabia que os aparelhos eram furtados. Por isso que fez a aquisição no valor bem íntimo. E mesmo assim, não pagou. Então, pagou com a vida. Foi um crime muito bárbaro, né, doutor? Porque a arma usada foi uma pedra. Foram vários golpes de pedra. É um crime comum na região de Sooretama? Não, não. Ali realmente, às vezes, acontece homicídios, né, de forma violenta. Mas se é uma prática, não. Ali foi isso, foi um fato isolado. Os outros homicídios, arma branca, arma de fogo, mas não é comum. O senhor confirma as idades dos que praticaram homicídios, são 13, 15 anos mesmo? Positivo. Ambos já foram pedidos na internação, ambos já se encontram no IASIS internado. E sobre números gerais, agora partindo para números gerais de homicídios, Sooretama teve um acréscimo de homicídios, delegado? É, nós temos uma relação ao ano passado, uma diferença considerável. Nós estamos praticamente iniciando o segundo semestre e já é um número elevado para todo o período do ano passado. Agora, como envolver a sociedade ainda mais nas soluções desses problemas, dando informações, delegado? Bom, a polícia não tem bola de cristal. A polícia tem os meios de investigação, mas ela precisa das informações. É óbvio, se a comunidade procurar mais a polícia para passar informações através dos telefones, 90, 181, é de muita valia. Mas também pode procurar a delegacia para passar pessoalmente as informações. As identidades são mantidas em segredo, porque nós precisamos dessa colaboração. O número de homicídios lá em Sooretama realmente não condiz com o número da população. Só que os policiais lá estão em afinco, trabalhando em afinco, tanto que a maioria dos enquetes já foram concluídos, já foram identificados os autores e os autores presos. Então, eles precisam dessa colaboração da comunidade, para que eles também possam coibir essa prática, saber quem está lidando com o tráfico de droga, saber quem são as pessoas que estão comandando o tráfico de droga, para nós é de grande interesse. Aí tem dois lados. Se por um lado a polícia e a família ficam aliviados por quem encontrar os autores, por outro, estar recidos. Porque quem praticou tem 13, anota isso aí, 13 e 15 anos. E olha, no depoimento que eu tive acesso, os menores disseram o seguinte, no crime é assim, alguém tem que morrer. Pensa num negócio desse. Dorme com um barulho desse. Alguém tem que morrer. E aí foram para a internação. Sabe quanto tempo eles vão ficar lá na internação? No máximo, três anos. Vamos ficar três, porque o crime foi muito brutal, né? Foi um negócio muito pesado. Mas aí você pensa em que mundo nós estamos e como resolver um problema desse. Onde um menor de 13 anos e outro de 15, dizem assim, dá nada não. Alguém tem que morrer no mundo do crime. É um absurdo o negócio desse. Bem, vamos lá. Gente, está chegando aqui mais uma das redes sociais, muita gente interagindo comigo. Alguém pedindo ajuda porque roubaram o caminhão dele. Foi isso mesmo? Olha só o que diz. Meus amigos, o caminhão do meu... Mercedes-Benz. Tem foto aí? Não tem, né? Não tem foto. O Mercedes-Benz 1111, placa MQV 4896, ano 1969, de cor azul marinho, foi roubado na frente da residência dele na rua José Tesch, por volta das três e quarenta da madrugada. Infelizmente, ainda existem pessoas, né? Nesse país que não pensam na sobrevivência do outro, pois arrancam de nós o nosso ganha-pão. Aí segue. Acima de tudo, queremos aí um Deus que pode tudo para nos ajudar a encontrar o ganha-pão e trazê-lo de volta. É um desabafo também nas redes sociais lá do Ronda. Ó, daqui a pouco de volta, eu quero trazer informações sobre a redução no número de homicídios em Linhares. O delegado André Jareta vai falar sobre como acontece o trabalho dele e de investigadores para chegar aos números que eu vou mostrar daqui a pouco. Já já voltamos. Opa, já voltou de volta aqui. Eu estou conferindo aqui, gente, uma aberração. Eu chamo isso de aberração. Não tem para onde correr. Eu estou aqui numa rede, que é uma rede de segurança da cidade. E olha só o que que... É um desabafo, na verdade, diante de uma constatação de um crime feito por um sargento da polícia militar. Pode ficar tranquilo, viu, querido? Eu não vou te identificar, não. Mas o que você disse vale para mim, vale para muitos pais que veem o Ronda todos os dias. Olha o que ele disse. Sou fulano, simples sargento da polícia militar. Simples não, um dos melhores que eu vejo nessa polícia militar. Mas enfim. Estou de plantão na central do 190. Coloque imagem do que eu vou falar aí, hein? Eu vou falar sobre Pokémon. Essa merda aí. Isso aí. Estou de plantão na central 190. Peço aos senhores pais, tios e congêneres, por favor, peçam aos seus filhos, não descuidem nessa mais nova febre ou armadilha chamada Pokémon. Nova alienação aos nossos jovens, pré e adolescentes e etc. A não ficarem expostos em determinados locais isolados. Olha o cara correndo atrás de Pokémon, caiu lá dentro da piscina. Mas olha o que vai acontecer com o cidadão de Linhares. Não é nessa imagem, não. No que eu vou dizer. Hoje, logo cedo, um aluno, filho de um jornalista, meu Deus, filho de um jornalista, foi procurar o Pokémon lá na Praça 22 de Agosto. Desceu para o cais do Porto do Rio Doce. Sabe o que aconteceu? Ele foi roubado. Não bastasse, ainda tomou uns esfregas, um sossega-leão do ladrão. E levaram o celular dele. Grato, policial militar, preocupado com essa aberração que nós estamos mostrando. Olha os caras procurando Pokémon, rapaz. Se entrar lá dentro de casa procurando Pokémon, vai tomar a borracha. Porque do jeito que está, os camaradas... Olha aí, os caras andam igual doidos. Meu Deus, o que é isso? Olha lá. O outro cai na piscina. E hoje de manhã... Agora, pode voltar aqui para mim. Teve um Linharense que foi roubado. Sabe por quê? Porque estava procurando o tal do Pokémon. O cara anda com o celular igual um maluco, não é? Atravessa vias de qualquer jeito. Pode ser atropelado. E aí pode acontecer o que aconteceu ontem. Esse policial está de parabéns. Deve ser pai de família, não é? Muito obrigado. Ele está preocupado com muitos adolescentes, não é? Muitos jovens, pré-jovens, que estão procurando o Pokémon. Pode encontrar outra coisa. É bom ficar esperto com isso aí. Gente, o delegado André Jareta falou comigo hoje de manhã sobre a redução no número de homicídios em Linhares. Foram 20 registrados neste ano, contra o que? 50 ou 60 do ano passado? Ele vai dizer. Mas a redução foi de mais de 60% em relação ao ano passado. Isso se deve a um trabalho muito minucioso de investigação. Numa entrevista que ele deu na sala dele hoje de manhã, ele fala sobre isso. Põe no ar. Bom, José Gerson, ocorrendo fato, se ocorrer durante feriado ou final de semana, durante a madrugada, no dia seguinte, logo pela manhã, nós recebemos a ocorrência e imediatamente ela é distribuída para uma equipe de investigadores que já saem para realizar os primeiros levantamentos acerca do crime. Colher as primeiras informações, intimar testemunhas, fazer um contato com a perícia, que sempre tem a perícia de plantão, que foi até o local do crime, para ver qual foram as primeiras impressões, qual foi a dinâmica do crime. E daí iniciamos e damos seguimento à investigação do crime de homicídio. Com certeza, a rapidez do serviço de investigação dos investigadores contribui muito para uma resposta rápida. um meio que a gente tem se utilizado bastante, tem se surtido efeito, é a troca de informações entre os investigadores e os policiais militares que atuam na região. E por a polícia militar estar fazendo o trabalho preventivo diariamente naquele local, eles também são adotados de informações privilegiadas. Então, essa troca de informações é muito importante, bem como o apoio da comunidade. Uma estatística referente ao mês de Linhares, que indica que no ano de 2015 até presente data, nós tínhamos 58 homicídios já consumados, enquanto em 2016 até presente data, somente 20. Uma redução, então, de 66%. Dependendo do período, do dia, essa redução aumenta ou diminui, mas estamos aí entre 60% e 70%. Hoje, Linhares é a cidade do estado de São Paulo que mais reduz o homicídio, está encabeçando o estado como a cidade que mais reduz o homicídio. E esse resultado é fruto do trabalho integrado entre as forças policiais, entre a polícia civil, a polícia militar, a polícia da Oviária Federal. E, felizmente, no ano de 2015, ao longo de 2015 e em continuação de 2016, nós tivemos várias operações, visando grupos que atuavam em determinadas regiões. e agiu muito em crimes de homicídio, praticavam vários crimes de homicídio. Quando a gente conseguiu monitorar esses grupos, colocar eles atrás das grades e provar os homicídios que eles praticaram, isso, consequentemente, deu um impacto significativo na redução dos homicídios. Oswaldo Ambrosio Importante, você viu lá? 58 até a presente data, no ano passado. Nesse ano, só 20. Mas isso é fruto também de um trabalho, claro, trabalho de investigação muito importante, e da sociedade que já não aguenta mais esse monte de crime, esse negócio violento. Ah, tá. E por falar em Soretama, voltando lá no caso que eu vou abordar daqui a pouco com o doutor Oswaldo Ambrosio, Soretama já registrou, neste ano, 12 casos contra 9 do ano passado. Então, lá, houve o inverso, houve o macréscimo. E a cidade lá só tem 30 mil habitantes, né? Tá muito longe de estar no número pelo menos aceitável. A gente não aceita crime nenhum, mas pelo menos o mais aceitável. Ó, daqui a pouco de volta eu vou falar ainda do caso dos menores de Soretama que mataram o colega. Que colega, hein? Um amigo desse, você não precisa de inimigo nunca. Doutor Oswaldo Ambrosio fala sobre a pena deles, eles já estão no IASIS. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Fique ligado. Estamos de volta. Eu quero dizer pra você lá de Jacopimba, que interagiu conosco hoje, não vai dar pra mostrar o vídeo que você me mandou. Mas eu vou atender a demanda aí de Aracruz também, que chega no nosso programa. Doutor Oswaldo Ambrosio, tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Zé. Essa história de Pokémon, brinquei contigo ontem, mas a gente estava conversando aqui que depois, como é que era RPG, né? Acho que era RPG. Há algum tempo atrás, os caras saíram matando todo mundo através de um joguinho, né? Lembra desse joguinho? Uma febre mundial. Pior que RPG, é exatamente o tal do Pokémon que parece ser inofensivo. Parece, só que as pessoas estão alienadas, né, Zé? Totalmente alienadas, né? Você já baixou ou não, né? Não, nem vou. Nem vai. Isso serve de alerta, porque eu tenho uma criança em casa de 7 anos que gosta muito da internet e eu vou evitar ao máximo que ele estale esse aplicativo. Aliás, o alerta está sendo feito pela Polícia Militar. Policial Militar, muito obrigado por ter mandado. Hoje, 190, estava lá no plantão. Aí o menor, né, lá na 22 de agosto, foi atrás do Pokémon, encontrou, foi um ladrão de celular, que deu um sossega-leão nele também. Gente, pelo amor de Deus, avise para os seus filhos. Já pensou? O cara sai de qualquer jeito. Daqui a pouco, vai lá dentro do Rio Doce. É. Coloca em risco. É uma absurda, né? É verdade. O caso dos menores lá de Soretama, tem imagens aí do delegado que responde por Soretama e também imagem do crime que eles cometeram. Foi bárbaro. Olha aí. Um absurdo. Isso aí, gente, foi um crime praticado por dois adolescentes. Um tem 13, o outro tem 15 anos. Aí, doutor Oswaldo, no depoimento deles, eles disseram o seguinte, alguém tem que morrer nesse mundo do crime. Alguém precisa morrer. E aí, quem morreu foi este jovem, né? A família está chorando ainda a morte dele até hoje. Mas vão ficar três anos lá no Iazes e depois volta para o seio da sociedade? Como é que vai ser isso, doutor? José, na verdade, nós não podemos afirmar que eles ficarão três anos apreendidos. Porque pode ser menos. Isso é o máximo. A cada seis meses é feita uma avaliação psicológica. E se o profissional da área entender que eles estão, digamos assim, recuperados e que podem envolver, retornar ao convívio da sociedade, eles retornam. O delegado Walter Emilino Barcelos, que está aparecendo nas imagens aí, ele atuou exatamente aí, só que ele está respondendo lá para o Soretama. E está fazendo um excelente trabalho. Ele estava, inclusive, em operação. Quando nós mandamos ali, pedimos para ele falar, se posicionar a respeito disso. Mas o trabalho policial, doutor Oswaldo, está sendo feito. Só que o que nós estamos mostrando é uma face cruel da sociedade. Às vezes as pessoas dizem, nós estamos vivendo uma sensação de insegurança e reclamam. Não é polícia. É a face cruel da sociedade, não é? Ô José, entenda bem. Na verdade, a família é o seio da sociedade. Tudo começa pela família. E com o apoio do Estado, logicamente, porque ele tem que investir aonde? Na educação. Não tenho dúvida, José, que nós resolveríamos, assim, grande parte de todo o problema da sociedade se o Estado investisse melhor, com melhor qualidade na educação. Eu acho que o que nós estamos vendo é uma corda que, olha só aqui, essa imagem é absurda. O que nós estamos vendo é uma corda que, uma vez puxada, ela vem trazendo para nós vários problemas, vem revelando vários problemas até chegar nisso aí. Com certeza. É o que eu estava dizendo. Os especialistas afirmam, José, que se começarmos um trabalho aqui sério na educação, daqui a 10 anos a coisa vai mudar. Nós precisamos de uma década de trabalho árduo para que as posturas mudem. Os nossos jovens hoje, na verdade, a grande maioria está alienada, José. Totalmente, totalmente. O cara chega à conclusão que vai matar. E olha o depoimento que eles deram. Os meninos que fizeram essa atrocidade que nós acabamos de mostrar e que foram para essa delegacia, essa aí é a delegacia de Soretama, eles disseram que alguém tem que morrer. Então já tinham convicção. E mataram por 500 reais. Viviam no mundo do crime. Já estão, já tem estrada no mundo do crime. E já são figurinhas nessa delegacia aí, ó. Então o que nós estamos vendo é uma corda de fato. Mas que revela vários problemas, além do homicídio, né? É desestrutura familiar, talvez. Se bem que a família deles ficou também estarrecida, como que aconteceu. Com certeza, com certeza. Então é um desequilíbrio que parte de onde? Daquilo que nós estamos aceitando, daquilo que nós vemos. Essa história de Pokémon, por exemplo, né? Aí a gente lança um monte de coisa achando que o reflexo não vai ser talvez esse. Não estou dizendo necessariamente do Pokémon. Mas o senhor lembrou muito bem aquele joguinho lá que os caras saiam matando todo mundo. Eu não me recordo, lá em Minas Gerais se matavam, ia lá para o cemitério, aí vilipendiavam cadáveres, quebraram igrejas. Isso deve ter aí uns seis, sete, oito anos. E se nós não tivermos cuidado, isso vai acontecer novamente. Por exemplo, no Brasil existe a cultura do oito ou oitenta. O que eu quero dizer? O menor não tinha direito, não tinha proteção especial, o idoso também não tinha, a mulher não tinha. E aí se passou a abusar de alguns direitos. Na verdade é que criaram uma mentalidade, por exemplo, o menor pode fazer o que quiser, que ele não vai ser apreendido, que ele não vai ser repreendido, que ele não vai sofrer nenhuma consequência. Isso criou uma sociedade alienada, de menores alienados. É uma preocupação que nós temos também com relação àquela questão da utilização equivocada da lei Maria da Penha. Estão tentando proteger, mas proteger de uma forma equivocada. Coloca-se para a sociedade como se a mulher tivesse um superpoder. E não é verdade. Ela ainda é um ser humano cheio de limitações que precisa também do amparo e da proteção da lei, mas você não pode aplicar uma legislação em detrimento dos interesses da própria sociedade. Essa legislação não pode ser utilizada para massacrar o próximo. É verdade. Porque senão você vai criar uma cultura do 880, uma cultura de sou melhor, uma cultura que vai trazer um desequilíbrio social muito grande. É verdade. Todos nós somos iguais perante a lei e nós temos que nos preservar mutuamente. É verdade. Doutor Oswaldo, nós vamos para o rádio, porque a gente está lá sempre de segunda à sexta-feira. Então nós vamos para lá para discutir mais desse assunto. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo emitir uma opinião e trazendo aqui o pensamento da nossa legislação aí, de alguns jogadores. Estamos indo para o rádio, é sempre assim, de segunda à sexta estamos lá de 12 às 13. Um grande abraço para você que nos acompanhou e entendeu o recado, né amigo? Pokémon não. Pelo amor de Deus, não faça isso com o seu filho. Procure dar uma vigiada, uma olhada, senão quem vai encontrá-lo é um bandido, como aconteceu hoje de manhã. Um abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau.